E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial em que eu vou mostrar para vocês a forma como eu fotografo, o meu modo preferencial de fotografar que é o modo AV da Canon e é o modo A da Nikon. Eu raramente uso o modo manual pessoal, a não ser no estúdio que eu tenho controle total das luzes ou quando eu vou trabalhar com flash externo que eu já tenho uma velocidade pré-determinada. E daí é basicamente como trabalhar com o modo AV. Porque no modo AV ou no modo A, o que vocês vão controlar vai ser a abertura da lente, se vocês querem ou não desfoque e a câmera vai fazer os ajustes, os outros ajustes para vocês, vocês só vão trabalhar com um comando que é a compensação de exposição. E é muito importante eu dizer isso para vocês porque existe uma grande lenda urbana que fotógrafo profissional tem que fotografar em modo M, em modo manual. E vou dizer para vocês que grandes fotógrafos que eu conheço pessoal e muito da minha formação vem daí, não fotografam em modo M. Especialmente eventos. É quase um suicídio tu fotografar em modo manual um evento, a não ser que tu já tenha muita cancha, muita praia que tu chegue no local, tu saiba certinho qual é o ISO que tu precisa utilizar, que tu já saiba todos esses parâmetros tudo de cabeça e que tu consiga trabalhar muito bem com todas essas variações. Então eu digo para vocês que não é só para quem está começando. O modo AV pode ser uma escolha de vida aí para vocês. Eu faço eventos com o modo AV, eu viajo com o modo AV, eu faço fotos da minha família com o modo AV, eu trabalho também em eventos com flash. Eu vou mostrar aqui no vídeo as configurações para trabalhar o modo AV com o flash externo. E se vocês sabem os conceitos, e se vocês sabem dizer para a câmera quais são os automatismos que ela deve assumir, vocês estão sendo muito inteligentes e vocês podem estar muito mais atentos lá dentro do evento para vocês não deixarem escapar alguma coisa, ao invés de ficar pensando qual é o ISO, qual é a velocidade que vocês vão utilizar. Vocês só trabalhem com a compensação e com a abertura. Então chega de Trololó, vou ali mostrar na Canon e na Nikon como eu faço esse modo AV. Vamos lá. E vamos começar dando uma olhadinha no modo AV aqui na nossa Nikon. Então vou ligar aqui a minha Nikon D3400, mostrar para vocês, para que vocês entendam o que é o modo AV. Na Nikon, é importante destacar, eu falo modo AV, mas na Nikon é modo A. Como eu sou usuário de Canon, eu estou mais acostumado a usar a terminação modo AV. O que significa o modo A, pessoal? É o modo prioridade de abertura. O que isso significa? Que o único controle que vocês vão ter aqui sobre a câmera, sobre os parâmetros da exposição, vai ser o nosso valor de F. Olhem só. Então eu mexo o meu valor de F aqui e as minhas configurações de velocidade, elas são alteradas automaticamente. Isso é bem interessante, porque se tu está num parque e tu quer trabalhar com, sei lá, um 2.8 ou alguma coisa parecida com isso, a câmera já calcula certinho qual é a velocidade que tu precisa para te fazer esse trabalho, tá? A câmera vai considerar isso, pessoal, usando o fotômetro no zero, tá? Então é bem importante que vocês deem uma olhadinha ou no histograma ou até mesmo no próprio LCD da câmera, porque às vezes a câmera faz esse cálculo por uma questão ali da fotometria que a gente pode ver em algum outro momento, ela erra um pouquinho para mais ou para menos. E daí no modo A ver, o que a gente vai fazer? A gente vai usar bastante o nosso botãozinho de compensação. Eu seguro aqui o meu botãozinho de compensação e eu vou dizer, olha, câmera, eu quero que tu não zere o fotômetro. Eu quero que tu faça, olha aqui, aqui na Nikon aparece aqui embaixo. Eu quero que tu faça o fotômetro em mais um ponto, em mais 0.7, em mais 0.13, em menos 0.13, em menos 0.7, em menos 1, tá? Então, basicamente, no modo A ver, a gente determina o F e a gente usa o botãozinho de compensação para dizer para a câmera se eu quero a foto mais clara ou mais escura. Ou seja, é muito fácil de trabalhar com essa forma, porque ao invés de vocês pensarem em velocidade e em ISO, vocês podem ter apenas esse controle aqui da exposição, de compensação de exposição, para dizer se vocês querem foto mais clara ou se vocês querem foto mais escura. Na Nikon não aparece aqui o fotômetro andando, na Canon vai ficar cravadinho onde está no fotômetro quando vocês fizerem essa compensação, tá? Pessoal, é bem importante quando a gente trabalha no modo A ver, quais são os riscos de trabalhar no modo A ver, tá? Vocês devem ter assistido lá nos meus cursos de fotografia, que, por exemplo, assim, o tamanho da lente aqui, o zoom da lente, se é 18, se é 24, se é 35, se é 55, dependendo do zoom da lente que vocês usam, vocês precisam ter uma velocidade para ter a estabilização na câmera, tá? Existe uma regra na fotografia que diz que tu tem que usar, por exemplo, se eu vou fotografar com a meia 18-55 em 5-5, eu tenho que estar em, pelo menos, 1-60 para eu não tremer, tá? E muita gente ainda diz que a velocidade segura é o dobro da distância focal que vocês têm aqui. Então, é bem importante que a gente saiba, por exemplo, aqui, Se eu fosse fazer essa foto aqui em 1-15, com a minha lente em 55, eu teria uma foto tremida. Então, é muito importante que a gente tenha uma câmera, quando a gente vai usar o modo A ver, uma câmera que nos ajude a determinar qual é a velocidade mínima que a gente quer aqui dentro do modo A ver. Eu vou tirar aqui a tampinha da minha lente, porque senão ela fica fazendo umas leituras loucas de velocidade. Ali você já tem uma velocidade mais plausível. Olhem só, vejam o que está acontecendo aqui. Conforme eu vou mexendo aqui na mesa, a câmera está fazendo o cálculo da velocidade sozinho para mim. É isso o que o modo A ver faz e acho que essa é a grande magia do modo A ver. Eu costumo, pessoal, dependendo da câmera que eu estou, eu costumo trabalhar também com o ISO automático no meu modo A ver. E eu vou fazer isso muito especialmente se eu estiver trabalhando com o Nikon, porque o menu da Nikon para fazer essa regulagem no modo A ver é um dos menus que eu acho mais interessantes. Então tá, então vamos lá. Vamos configurar esse modo A ver para que vocês não tenham erros a fotografar pessoas com uma 18-55. Pensem comigo, se eu estou com uma 18-55, o ideal, e se eu vou fotografar pessoas, pessoal, o ideal é que eu esteja com 1 barra 60 de velocidade, tá? Não só pelo 55 aqui da minha lente, mas para fotografar pessoas, está meio que convencionado dentro da fotografia que 1 barra 60 é uma velocidade segura, para que não haja ali aqueles tremidos, aqueles borrõezinhos que se tem porque as pessoas elas não ficam completamente estáticas. Então vejam só o que a gente vai fazer. A gente vai acessar o menu da Nikon, a gente vai ir na nossa camerazinha, a gente vai achar configuração de sensibilidade de ISO e a gente vai fazer algumas configurações aqui, tá? A Nikon, ela me dá essa opção aqui que é a seguinte, eu vou, olhem só, eu determino uma sensibilidade de ISO e ligo o meu ISO automático. Como é que isso funciona? Eu determino a minha sensibilidade de ISO preferencial e eu acho bem bacana que vocês entendam qual é a sensibilidade de ISO preferencial de vocês. A regra básica da fotografia é a seguinte, vai fotografar embaixo de sol ISO 100, sol entre nuvens já deixa um ISO 200, sombra ISO 400 e ISO 800 e lugares fechados pessoal, a partir de ISO 1600, tá? Então se eu vou fotografar um evento em algum lugar de noite, vou fotografar o Natal em família, por exemplo, eu já defino que a minha sensibilidade de ISO preferencial é o ISO 1600, porque eu quero que as minhas fotos, independente de eu usar o flash pop-up ou outro flash, elas tenham ambientação. Então é importante a gente definir essa sensibilidade de ISO mínimo aqui. E eu vou ligar o controle de sensibilidade automático da Nikon, porque ele me dá uma opção de eu levar a minha câmera a uma outra sensibilidade, se for preciso, para manter a minha velocidade mínima do obturador. Ou seja, em câmeras APS-C eu vou definir como sensibilidade máxima 3200 e eu vou colocar como a velocidade mínima do obturador, aquilo que eu mostrei para vocês, que vai ser 1 barra 60. Ou seja, a minha sensibilidade preferencial é 1600. Olhem só, como vocês estão vendo aqui, tá? A minha câmera, ela já define a minha sensibilidade preferencial. Porém, olha só, eu vou escurecer um pouquinho aqui a lente, olha o que aconteceu ali, ela já foi sozinha para a ISO 3200 para tentar manter o meu mínimo de 1 barra 60, tá? César, por que não aconteceu? Por que começou a baixar ali do 1 barra 60 que tu estava? Bom, o que acontece é que a câmera não faz milagre. Nesse F que eu coloquei aqui, mesmo com o ISO 3200, se eu fecho completamente a minha lente, a câmera está dizendo, olha, eu preciso de menor velocidade para conseguir fazer essa tua exposição. Esse é o tipo de situação, pessoal, que a gente vai precisar daí acionar o nosso flashzinho pop-up, tá? Quando a câmera começa a trabalhar com F, em que ela não mantém mais a velocidade mínima, vou aumentando o meu F aqui para vocês verem, olha só. Velocidade 250, velocidade 200. Estou aumentando o meu F, está diminuindo. E vejam que o meu ISO, pessoal, ele está mantido em 1600, tá? Mas olha o que começa a acontecer. Estou começando a chegar perto de 60. Ó, cheguei em F11, 60. Dou mais um toque, daí a câmera, ela começa a aumentar o meu ISO, tá? Importante destacar, pessoal, que todas as câmeras que têm os pontos de ISO inteiro, que passa de 1600 para 13200, e por isso que eu gosto de usar o ISO automático, no ISO automático, a câmera, ela trabalha com os valores intermediários. Ou seja, é uma bobagem, às vezes, a gente querer ter uma câmera que tenha ISOs intermediários, se no modo automático, a câmera faz esses ISOs intermediários. Então, olhem o que aconteceu. Chegou em 3200, f16 é o limite que a minha câmera está me dizendo que ela vai conseguir manter o meu obturador mínimo em 1,60. Começou a passar disso, ela começa a diminuir esse obturador, que daí é o momento de, por exemplo, ó, acionei o meu flash pop-up, tudo volta ao normal, 1,60, tá? É normalmente assim que eu fotografo, por exemplo, eventos de família, pessoal. Eu deixo em 1,60, eu determino internamente ali 1600 e eu só regulo o meu f se eu quero ou se eu não quero desfoque, se eu preciso que fique todo mundo focado, se eu quero fazer algum efeito criativo em f2.8, em f2, dependendo da lente que eu estou, tá? Então, é bem fácil a gente ter esse controle do modo a ver, a gente só tem que ficar cuidando aqui se a velocidade, ela não vai baixar da velocidade mínima que a gente determinou dentro do nosso obturador, tá? Então, esse é o modo a ver da Nikon, que eu acho que é um dos modos a ver mais interessantes por esse controle de sensibilidade de ISO que a gente tem. Pessoal, a Nikon, nas câmeras de entrada, tem aquele menu maravilhoso de definição de sensibilidade de ISO. Na câmera, na Canon, eu botei o modo a ver, eu preciso ter pelo menos uma 80D, uma 70D para ter um menu completo como esse aqui de definição de sensibilidade de ISO. Se vocês têm toda a linha Rebel, se vocês têm, inclusive, a 77D, ou se vocês têm qualquer câmera ter alguma coisa da Canon, vocês só vão conseguir, vocês não vão determinar na Canon a velocidade mínima do obturador, o que eu acho uma grande pena. O que a Canon faz? A Canon só tem um modo automático nas linhas Rebel, ou seja, a câmera, ela vai determinar aquilo que eu expliquei antes. Pelo valor da distância focal de vocês, a velocidade mínima do obturador. Funciona, César? Funciona! Não é tão interessante quanto eu conseguir determinar uma velocidade mínima de obturador, mas funciona sim. Então, aqui na Canon, se eu quero trabalhar modo a ver com ISO automático, eu defino ali o ISO automático. Essa primeira opção aqui é para fotos em estilo. O que importa é essa variação automática aqui, que eu determino também para 13200. Velocidade mínima do obturador aqui, eu consigo ter essas opções aqui que são menores do que a Nikon. E a Canon, ela nos dá essa opção aqui, que nas câmeras, ali, câmeras mais sofisticadas da Nikon também tem, que é a opção de se determinar automaticamente se vocês querem mais rápido ou mais lento a velocidade do obturador. Para que isso é interessante, pessoal? Tem uma câmera com estabilizador de imagem, eu posso determinar lá para a minha câmera que o meu obturador, ele seja mais lento. Ou seja, estou com uma 70-200 estabilizada, vou fotografar a paisagem. Não precisa estar 1 barra 200. Eu posso dizer, ó, obturador, pode ir para dois pontos mais lento que o estabilizador da minha lente vai conseguir segurar isso tranquilamente. Mais rápido, o obturador mais rápido daí é bem tranquilo. Se vocês estão num dia de sol e vocês querem garantir mais nitidez, vocês querem congelar mais movimento, vocês conseguem ir até três pontos de velocidade acima aqui dessa variação de velocidade mínima, tá? Pessoal, basicamente são essas as configurações que eu faço aqui no meu modo a ver, tá? Algumas observações bem importantes que precisam ser reforçadas aqui. Cuidem a velocidade mínima e não deixem de abrir mão de acionar o flash pop-up de vocês quando vocês estiverem precisando, tá? Vai ficar muito melhor uma foto com o flash pop-up do que uma foto com um borrão de movimento. Beleza, vou adiantar uma pergunta que vocês provavelmente vão me fazer, que é, César, e com o flash externo tu usa modo a ver? Às vezes eu uso modo a ver com o flash externo sim, pessoal. O que vai acontecer com o flash externo é o seguinte, tá? Vocês vão colocar aqui o flash externo e daí a câmera, mesmo no modo a ver, o que ela vai fazer é o seguinte, deixa eu ligar aqui e acessar o meu menu. Olhem só. No modo a ver com o flash externo em cima da câmera, a gente vai ter que ir, achar aqui o controle do flash, tá? E daí, vejam só, ele tem uma velocidade de sincronização do flash no modo a ver, tá? E daí aqui, pessoal, o único mistério vai ser o seguinte, vocês podem determinar, vejam só que inteligente é a câmera, que o automático fique em 1 barra 60 até 250, ou seja, ele define velocidade mínima de 60 por tudo aquilo que a gente já disse para fotografar pessoas, tá? Então, a câmera vai ficar entre essas duas possibilidades aqui e isso é interessante porque em 1 barra 60 me dá muito mais ambientação de luz do que em 1 barra 250. Então, eu gosto bastante de trabalhar com essa opção aqui entre 60 e 250 de flash, tá? O que a câmera faz? Ela traz mais ambientação ali fazendo esse range de 1 barra 60 a 250. Vocês podem determinar fixamente que seja 1 barra 250 porque quando vocês estão com o flash externo e o flash externo é a luz principal e vocês não querem ter ambientação, pouco vai importar ali a questão da velocidade, vocês podem botar a velocidade máxima ali de sincronia da câmera, que é 250. Para que eu vou usar a opção aqui em cima automático? Eu vou usar a opção automática se no meu flash eu estiver com esse Hzinho aqui ligado que é a opção de High Sync do meu flash, tá? Então, quando eu tenho a opção de High Sync acionada é a única forma de no meu modo AV a câmera me permitir elevar a velocidade ali acima da velocidade de sincronia da câmera, que é os 250. Então, pessoal, vou dizer para vocês o seguinte, já fotografei e muitas vezes fotografo evento usando o modo AV com o flash, tá? Não tem nenhum mistério. E, tá, César, e qual a diferença do manual? Para fotografar com flash, para mim não tem muita diferença porque o que eu faria em modo manual num evento? Olhem só, num evento em modo manual eu vou determinar a minha velocidade e ela vai ficar a mesma parada. Então, não tem diferença trabalhar com o modo AV ou com o modo manual com flash. Por exemplo, num evento, vou fotografar um aniversário de crianças normalmente eu ponho 1 barra 125 aqui. O meu F é o que eu vou sempre fazer este trabalho ao longo do evento se eu quero desfoque ou se eu não quero desfoque e daí eu trabalho sim com o meu ISO automático para fazer essa minha compensação do F. Embora se vocês estiverem com o flash em cima da câmera em ETTL o flash vai conseguir trabalhar bem com essas compensações aqui da câmera e vai fazer esse jogo de automatismo para vocês. Pessoal, qual é a lição que fica de tudo isso? E é isso que eu mais gosto quando eu falo de modo AV, tá? Que atualmente, pessoal, é uma bobagem a gente pensar em fazer um evento trabalhando com ISO manual, com velocidade manual, com abertura manual, tá? Poupem o trabalho da vida de vocês garantam que vocês vão pegar todos os momentos que vocês precisarem trabalhando ali com esses modos automáticos aqui da câmera e para mim, com toda certeza, o modo A da Nikon e o modo AV da câmera são as nossas melhores opções. Muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É bem importante que esse vídeo faz um link bastante bacana com o nosso workshop que vai acontecer agora dia 24 de fevereiro que eu trabalho muito a questão do modo AV na parte prática então é aqui na minha cidade, 24 de fevereiro está passando o link aqui na descrição dos meus workshops presenciais já tem em fevereiro e em abril tem um workshop muito fantástico que é o ensaio fotográfico de ponta a ponta que daí são dois dias de workshop em que vocês me acompanham ao longo de todo o processo desde a conversa com o cliente até a entrega das fotos e a gente faz tudo isso em dois dias e vocês produzem as fotos e na verdade eu edito as fotos de vocês junto com vocês é uma dinâmica muito legal já fiz esse workshop aqui no estúdio foi um sucesso e agora eu estou abrindo uma turma em 2018 eu diria que esse talvez seja o grande workshop do ano e fazendo ainda um gancho com isso pessoal lá no Vimeo a gente vai a gente fez um ensaio com uma Canon T6 e uma 1855 e eu vou fazer uma prévia desse meu curso presencial uma prévia não eu vou montar também esse curso de ensaio de ponta a ponta lá na plataforma online do Vimeo então ficou muito fantástico está toda a conversa com o cliente está todos os ângulos, todas as formas que eu usei a minha 1855 como eu tirei o máximo da minha 1855 mostro para vocês ali como eu faço a escolha das fotos como eu mando as fotos para o cliente como o cliente escolhe, como volta, como eu edito e todas essas coisas do processo que é muito bacana esse curso ele vai ser lançado no Vimeo na nossa próxima semana estou muito ansioso por esse lançamento não posso deixar de mencionar que lá no Vimeo a gente já tem o nosso curso de Lightroom praticamente completo e o nosso curso de Flash externo também chegando ali a sua reta final dessa nossa primeira etapa então deem uma olhadinha lá na nossa plataforma do Vimeo que é a nossa plataforma profissional aqui ou profissionalizante de fotografia em que eu passo toda a minha formação para vocês também gostaria de lembrar pessoal que hoje é o último dia do desafio fotográfico aquele desafio fotográfico que tem como prêmio fotografar um casamento comigo então se vocês ainda não postaram a foto acessem lá o nosso grupo o grupo César Augusto Fotografia e postem a foto de vocês porque eu vou fazer um vídeo nessa semana anunciando o vencedor desse concurso e dando uma analisada nas fotos que me foram enviadas tá legal? então pessoal grande beijo para vocês até mais tchau tchau